Olá gente boa, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Marcinho Barros e você está no canal Recanto Olibar. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você uma visita que nós vamos fazer ali no interior, numa roça em busca de tamboroca. Tamboroca que a gente chama aqui é a melancia pequena de final de safra. Ela está bem menorzinha, não fica apropriada para a venda e a gente quebra ela e como na roça mesmo com a mão. E assim nós fizemos. Solta a vinheta e vamos ao vídeo. Nossa expedição hoje é em busca de uma melancia na roça, uma tambororoca. Melancia. Aí ó, é de razão no seu carro novo, José Ivani, José Filho, viu? Lá no estreito, Fazenda Frade, na casa do nosso amigo Dedé, irmão do Edivar. Nós vamos lá na roça para saber se tem uma melanciazinha, para a gente quebrar e comer com a mão. Só joia é aqui. Quando você vai chegando na roça e você encontra um carrinho de mão cheio de saque, ó, é um bom sinal, viu? Pode acreditar que é um bom sinal. Galo rei bom com arroz aí, ó. Olha o dado. Viu? Taboroquinha. Um monte. É, quem não quiser comprar, planta o seu próprio machiste, né? Ele tá branco. Boa tarde. Boa tarde. Tá vendo como o sinal é bom? Deixa eu lhe mostrar aqui o que é uma abóbora de verdade, ó. Tá vendo? Olha a bichinha. Não deve estar madura ainda não, né? Tá não, tá bem. Ó, ainda vai crescer, ó. Ó aqui. Ó. Ah. Olha o tamanho dessa abóbora. Eu. Ó, mais aqui. Ah, beleza. Rapaz, é incrível como é que produz uma seca dessa, hein? É, realmente. Rapaz. Pimentão. Pimentão. É, o mastruz e botar dentro do leite e passar no liquidificador. Aí fica mastruz com leite. Meu amigo, é remedão. É. Remedão. Viu? Verdade. Pode acreditar. Não sei se vocês sabem, tem a folha seca do mastruz. Pronto, essa folha aqui, ó. Você, você, torra um pouquinho, faz aquele pozinho, bota num corte, numa ferida. Tanto faz na pele do ser humano, como de um animal. E é. Que é remedão. Rapaz, você é quase um veterinário, viu? Mas, rapaz, curei muitas feridas de porco do meu pai com isso aqui. Ferida não, moço. Pereba. E aí, Júnior. Tu planta esse machista que é dia? Ah? Tu planta esse machista que é dia? É, o marivaco vai pagar. Ele tá comprando 50 centavos. Eu tô querendo 200. Na unidade? É. Aí, viu? Esse pouquinho pra cá não, é que tá grandão. Presta, deixa ele comer, vai comer tudinho. Presta. E ele vai comer tudinho? Não, pode deixar rico que ele come tudo. Só pra ele, o bem molinho. Ele come. E Ivan, já tirou teu machista ali todinho? Vai. E aí, como é que tá, Dede? Tudo jóia? Na luta aqui, né? Pronto, muito bem. Bem, graças a Deus. A coisa boa da roça é assim. É ir pegar e quebrar e comer na hora. É melhor de manhã cedo, né? É. Agora, tá de tardezinha, mas ainda cedo. É realmente tá quente, viu? Esse é a chumatinho, vem da fora. Uma sombra aí, pastor. É. Encontrava, vamos mandar uma sombra aí. Ah, meu filho. Essa aqui deu boa. Ó. Você tira. Faz isso aqui, ó. Ó. Aí. Você vem e faz assim, ó. Quer ver, ó? Ó. Ah, meu mano. E, ó. Rapaz, não tem coisa mais miol não, viu? Que tá ótima. Gelada. E o ruim é a gente com vontade de comer e ficar só vendo. Vai chumando aí, moço. Para de espiar aí, Vani. A melancia dos outros, moço. Pô, interessante. Um pequeno quadrinho, hein, pastor. Fazer um bocado e... A apazidade de produzir. Ah, ah. O negócio é só ter água e terra. É verdade, viu? Entendeu? Aí você produz. Aí quando termina, fica só o caldo, ó. Bom. Aí você não pode desperdiçar nada. Rapaz, pensa numa coisa que eu tenho nojo. É de barba suja, viu? Uma barba suja é coisa nojenta, viu? É de barba suja é coisa nojenta, viu? Não, 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 não. Rapaz, 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 rapaz. Rapaz, 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 rapaz. Bacana demais Sabe o que é isso aqui? Carrapicho Só prega carrapicho quem anda na roça, viu? Aí, se cabra aí não quiserem colher a melancia, eu tive que ir para a roça sozinho Aí eles vieram pegar aqui a do Dedé, que já estava no carrinho de mão Tá mais fácil, meu irmão Eu? Nutella esses aqui, né? Aí Comer na colher, com a colher Na colher, na colherzinha Rapaz Eu? Bom, é com a mão, no meio da roça Igual eu fiz, viu? É para o ditado popular, é verdadeiro Quem planta, colhe Quem planta, colhe E tem uns que não plantam e comem, né? Né, Ivone? Uma xixim, melancia Bom demais E esse galo? Isso é presta com arroz Arroz Todo mundo tem suas paixões, né? Tem seus desejos, suas vontades E eu tenho a minha A minha paixão é isso aqui, ó É roça É bicho no quintal É balancia plantada É o marx Eu? É a horta É jumento enchendo, olha, ó Ó, o jumento está na estrada Eu? É desse jeito Cada um com suas preferências Show de bolota Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Muito obrigado por estar aqui no nosso canal Muito obrigado por acionar o sininho das notificações Muito obrigado por compartilhar os nossos conteúdos Muito obrigado por você deixar o seu like, o seu joinha Muito obrigado de verdade Porque tudo isso ajuda o nosso canal a crescer Forte abraço E até o nosso próximo vídeo Se Deus nos permitir E até o próximo vídeo